Sério, não compro o método do fanart antes de ver esse vídeo Fala galera, João aqui, pra você que não me conhece ainda sou o João também E nesse vídeo aqui vai ser um pouco diferente, tô até um pouco revoltado Porque eu percebi que um monte de gente tá falando várias coisas aí na internet Sobre o método do fanart E eu quero te mostrar a verdade pra você não cometer alguns erros que eu cometi Tá? Mas você tá achando que o curso é uma coisa e o curso não é bem assim Eu vou te mostrar realmente se compensa ou não, se vale a pena ou não E como é que funciona o curso, pra você entender melhor A primeira coisa que eu queria falar pra você é que se você tá achando que você vai comprar o curso Assistir uma ou duas aulas e já vai sair desenhando igual um profissional Esquece, tá? Pode tirar essa cabeça que não vai acontecer assim Eu falo porque eu comprei o curso, vou te mostrar o curso depois pra você ver E toma muito cuidado com isso Tem gente que tá achando que vai ser num passo de mágica, sabe? Você comprou o curso, assistiu duas ou três aulas e já vai sair desenhando bem Não funciona assim, você tem que assistir e desenhar Principalmente você tem que praticar, treinar, entendeu? Porque tem muita gente que acaba não tendo o resultado que quer Porque assim, tem muita gente lá no grupo de alunos, não sei se você sabe Mas tipo assim, no Método Fanart tem um grupo que é o grupo fechado do Facebook Nesse grupo, todo mundo posta os desenhos e um ajuda o outro E tem muita gente que não tá evoluindo tão rápido quanto outros por causa disso Porque tem muita gente que compra o curso, olha lá, assiste uma aula ou outra E acha que já vai desenhar igual um profissional E não é assim Eu cometi esse erro e não tive uma evolução muito grande na primeira semana bem no começo Eu vou te mostrar nos desenhos pra você entender que não é passo de mágica O que tá lá funciona, mas você que seguiu passo a passo Se liga só Olha só isso aqui, ó Na minha primeira semana do Método Fanart Olha o desenho que eu tava fazendo Esse aqui é o Kaneki do Tokyo Ghoul, tá? Pode ver que o olho dele tá meio torto ainda Isso aqui são vários olhos que eu treinei dele, ó Tudo isso aqui ela ensina no curso, tá? Pode ver que tá bem torto ainda, ó O nariz tá muito pequeno, ficou bem estranho Mas o que acontece? É assim mesmo, entendeu? Até hoje eu erro muita coisa, tenho muita dificuldade Mas é treinando que se melhora Não tem a fórmula mágica, sabe? Agora eu vou mostrar meus desenhos ao longo do tempo Porque assim, já fazem mais ou menos 3 meses que eu tô com medo do Fanart Desenhando todo dia, tá? Todo dia desenhando, eu desenho mais ou menos umas 3, 4 horas, tá? Porque muita gente me pergunta também quanto tempo eu desenho Desenho mais ou menos 3, 4 horas por dia pra eu conseguir ter o resultado que eu vou ter agora Eu vou te mostrar meus desenhos depois de 3 meses Olha só, esse aqui é o Meliodas que eu fiz, ó Tá? E sobre a pintura também, já vou responder uma coisa que muita gente tá falando aí, não é verdade O curso de pintura não vem junto, tá? É coisa separada Eles fazem diferente no Fanart O curso de desenho é uma coisa e o curso de pintura é outra Eu acho que eles fazem dessa forma Porque assim, tipo, quem tem dificuldade só em pintura Comprou só de pintura E quem tem dificuldade em desenho Comprou de desenho Então, muita gente me pergunta se funciona o curso também Pra quem já desenha Eu acho que sim Porque muita gente que já desenha Às vezes tem dificuldade de desenhar a mão, sabe? Porque a mão é bem difícil Tanto que até eu Que já tô 3 meses curso E ainda tenho um pouco de dificuldade Mas eu melhorei muito Perto das mãos que eu fazia Tá muito melhor Entendeu? Então pra você Que tem dificuldade Em desenhar esse tipo de coisa Pé, mão Anatomia do corpo mesmo Eu garanto que vai te ajudar bastante o curso, tá? Então funciona assim pra quem já desenha Olha, eu vou mostrar esse desenho aqui Que foi um dos últimos que eu fiz Porque tem muita gente também Que acha que só dá pra desenhar Personagem clássico, sabe? Tipo, só os principais dos desenhos Não, não dá só pra desenhar os clássicos não É qualquer personagem Porque, tipo assim O curso não vai desenhar Desenhar um personagem só Específico Ele vai desenhar Desenhar anime e mangá Então, tipo assim As técnicas que você vai aprender lá Você vai conseguir desenhar Qualquer personagem que você quiser E também do jeito que você quiser É isso que eu acho legal, sabe? Não é só aquela pose parada do personagem Você vai conseguir desenhar o negócio Do jeito que você quiser Uma coisa que muita gente me pergunta E eu acho que às vezes você deve estar com essa dúvida Tipo, que tipo de material que você usa? Ó, tipo Mano, eu tô usando um lápis, tá? Pra fazer o esboço Aquelas linhas que você faz Pra marcar certinho o personagem Uma borracha Pode ver que minha borracha tá até zoada Uma borracha é coisa simples Entendeu? Uma coisa que você tem na sua casa Então eu vou usar meus lápis de cor Pra você ver que é coisa Tipo assim Que você tem na sua casa Você não precisa comprar material É bem tranquilo Nessa parte de desenho É claro, se você quiser desenhar Uma coisa um pouco melhor Mais profissional Você pode comprar outros materiais mais caros A única coisa que eu tô usando De diferente agora É a caneta nanquim Que é pra fazer o contorno, sabe? Do desenho Então, isso você pode estar fazendo Com uma caneta Bic Porque é a caneta Bic Que eu usava pra fazer antes Então pode ficar tranquilo Com essa parte Sério, muito cuidado com isso também Tem muita gente na internet Tá tentando comprar Pelo Mercado Livre Esse tipo de site que não é confiável Tá? Comprado por qualquer site Link alternativo que veio por aí Então, muito cuidado com isso, tá? Porque eu recebi algumas mensagens Do pessoal que acabou comprando E acabou caindo um golpe Porque você compra E como não é o site oficial Às vezes nem chega na sua casa Então, toma muito cuidado com isso Pra vocês não terem esse problema Entendeu? Eu tô deixando aqui na descrição O link do site oficial Tanto do curso de desenho Quanto do curso de pintura Tá? Pra você não ter nenhum tipo de problema Quanto a isso Muita gente também me pergunta Como funciona o pagamento Porque às vezes nunca comprou nada Na internet E funciona da seguinte forma Se você comprar no cartão O acesso é imediato O que significa Que na hora que você comprar o cartão Eles vão te enviar um e-mail já Com o seu acesso E nesse e-mail vai ter o seguinte Vai ter o login Uma senha E um link Tá? Você vai tá clicando nesse link E lá nesse link Você vai ir pra área de membros do fanart Aí você vai colocar aquele login E aquela senha Que é o seu login E sua senha do curso E o boleto Quando você paga Demora um pouco mais de tempo Tá? Não é imediato Igual o cartão O boleto pode levar até 3 dias Porque tipo assim O pagamento precisa cair pra eles Primeiro Pra depois ele tá Liberando o acesso seu Olha, eu tô mostrando aqui Pra vocês o celular mesmo Só pra vocês verem Como é que funciona Por dentro do curso Tá? Olha, tem os módulos aqui certinho E o legal desse curso É que tipo É bem prático Então É só você terminar a aula E você já pode praticar Não tem nada de enrolação Desculpa se ficar meio tremido aí Porque eu tô gravando com o celular Tá bom? Olha, bem prático mesmo Isso que eu acho bem legal Tem exercício Pra você praticar Depois de cada módulo E o mais legal De tudo isso É esse módulo aqui Essa aula que tem aqui No final de cada módulo Você termina E tem a correção dos desenhos Que é pra você evitar Esses erros E conseguir evoluir mais rápido Tem vários módulos aqui Tem o modo de cabelo De rosto E várias coisas Inclusive tem esse bônus também Que é uma aula completa De como você pode melhorar Seus traços Bem legal E pra muita gente Que vai ter dúvida Eu já sei Porque quando eu comprei Eu também fiquei meio Com essa dúvida É isso aqui Grupo de alunos Como você tá vendo aí embaixo Você vai entrar no último módulo E veja como entrar no grupo Porque é o bônus que eles dão Que é o grupo de alunos Aí você vai entrar por esse link aqui No grupo de alunos E aí eles vão verificar a sua conta E aí se sua conta tiver tudo certinha Eles verificam que você comprou o fanart mesmo Eles deixam você entrar Garanta que você vai gostar muito do grupo É bem legal Todo mundo se ajuda lá E todo mundo posta os desenhos Pra você que tá se perguntando Se compensa ou não Ainda o método do fanart Tá em dúvida Se realmente vale a pena ou não Ó Eu já vou te garantir uma coisa Vale a pena sim Só que como eu falei Toma muito cuidado Não é só assistir as aulas Se você treinar Você vai conseguir desenhar bem sim Tá? Porque ela vai te ensinar O passo a passo certinho Do curso ali Olha Depois de três meses Eu já tô conseguindo fazer Esse tipo de desenho aqui ó Treinando bastante por dia Eu falei Três a quatro horas por dia Então se eu conseguir Você também consegue Pode ficar tranquilo E se você tem alguma dúvida Que eu não respondi desse vídeo Comenta aqui embaixo Pra mim saber Tá? Aí se tiver bastante dúvida Eu vou estar respondendo Todo mundo aqui Espero ter te ajudado Com esse vídeo E se ele te ajudou Compartilha pra mais pessoas Mais pessoas saberem Sobre essa informação Espero ter te ajudado Tamo junto E até o próximo vídeo